Como é que você está nessa tarde? Vai bem? Tá passando por tanta luta, não é? Por tanta batalha travada na tua vida? Parece que essa tarde tá terminando de um jeito que tá doendo o teu coração. Mas eu quero ser boca de profeta pra dizer pra você que em três dias Deus vai colocar uma chave na tua mão de uma vitória tão grande que vai preencher esse vazio no teu coração. Tu crê? Esse vazio que você está sentindo agora nessa tarde, Deus vai preencher esse vazio de uma forma extraordinária na tua vida. Te prepara pra reviravolta, ei, olha pra mim aqui. Não é momento de baixar a cabeça pra esse problema, não é momento de abaixar a cabeça pra essa luta. Essa luta não pode mais do que você, essa afronta não pode mais do que você, esse desânimo na tua vida não pode mais do que você. Ei, Deus tava me inquietando aqui de uma tal maneira pra dizer pro teu coração que Ele já tá mandando providência pra você. Que Ele já tá mandando algo novo chegando aí direcionada pra você. Deus tá mandando dizer pra você que não desista, não pare, não retroceda, não escute a voz do inimigo porque você vai dar a volta por cima. Nessa situação você não está só. Nessa situação a qual você se encontra, você não está só. A fúria do diabo tá grande na tua vida, mas tu vai vencer pelo sangue de Jesus na tua vida. A afronta tá grande, sabe por quê? Porque querem te parar de qualquer maneira. Mas eu quero te falar uma coisa, Deus já passou na frente dessa situação. Deus tá passando hoje na frente dessa situação na tua vida. E não te preocupa não porque Deus já foi lá resolver essa situação a qual tem tirado a tua paz. Não te preocupa não porque Deus já foi lá resolver essa situação a qual tem tirado a tua paz. Eu não sei como é que você entrou hoje aqui nessa live, mas Deus mandou decretar vitória na tua vida. Deus tem visto quanto o inimigo tem investido pra você cair. Deus tem visto a tua fraqueza quando tu tem dito, Deus eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou parar. Deus tem visto quanto Satanás tem se levantado contra a tua vida com investida pesada pra tentar te desmotivar. Mas ele cai por terra hoje nessa tarde, porque Deus branda na tua vida e manda te dizer. Há uma reviravolta na tua vida, há algo novo acontecendo aí. Lá mande o lobôria da rabara suria manarraia. Eu tenho visto o teu choro nessa casa, mulher. Eu tenho visto quanto tu tem saído perdendo no meio dessa guerra. Lá mande o lobôria da rabaraia. E no meio dessa guerra, Deus manda dizer pra você, tu pode tá ferida, tu pode tá machucada. Mas no final dessa batalha, há uma vitória reservada pra você. Lá mande o lobôria da rabara suria. Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui, te prepara pra o que eu vou fazer na tua vida. Porque enquanto alguém pensa que tu vai morrer dentro da cova, eu tô contigo pra não deixar nenhum mal te suceder. Lá baixura e canta, lobôria. Enquanto tu tá dentro dessa cova, o inimigo não vai conseguir tocar em você. A palavra de Deus vai falar que Daniel foi parar dentro daquela cova, mas orava três dias. Enquanto o inimigo achava que ia atragar a vida de Daniel, Deus tava na frente. Sabe o que Deus tá dizendo pra você? O leão que tem brandado contra a tua vida. Ele tem tentado te ofuscar. Tem tentado, sabe qual é o leão da tua vida? O leão da tua vida é a tristeza, a decepção. O leão da tua vida hoje, sabe qual é? É o desânimo, é a baixa estima. Mas Deus manda dizer pra você que esse leão, ele tá fechando a boca agora. Esse leão, ele tá botando por terra. Por terra, por terra. A lá pra canda, lá para a suria. O leão que tem... Ah, agora você ainda não entendeu. O leão que tem se levantado pra ver tua queda essa semana. Deus manda dizer pra você que ele caiu por terra hoje. Oxalabá e a suria. Esse leão vai cair por terra hoje, pastor. Eu tô pensando em desistir porque eu tô com medo de continuar. Pastor, eu tô pensando em parar porque eu não aguento mais. Eu tô com medo de continuar. Deus conhece as tuas estruturas. Deus conhece, ele sabe o que tá fazendo. Deus conhece a tua estrutura nessa tarde de sábado. Ele me trouxe hoje aqui pra dizer pra você que ele tá mudando a tua história. Labarassúria. Então o inimigo vai ter que saber que Deus vai te exaltar. Jogaram você na lama. Jogaram o teu nome na lama. O teu casamento quiseram jogar na lama. Quiseram jogar o nome da tua família na lama. Mas Deus manda eu te dizer pra você que dessa lama. Ele vai polir o melhor. Tempente, ô manarassúria. Você é uma joia no meio dessa lama. E ele tá dizendo pra você hoje. Eu tô te polindo de uma tal maneira hoje. Eu tô te levantando como uma joia preciosa. A qual muita gente vai ter inveja. E vai ter que dizer assim. Como é que pode, Senhor? Como é que foi? Como é que ela se levantou? Ramanarassúria. Você vai ter que abrir a boca e vai dizer. Deus me viu quando ninguém tava. Deus me levantou quando ninguém me estendeu a mão. Rabagando. Labarassúria. Eu vejo uma mulher hoje aqui chorando. E Deus dizendo pra ela hoje. Que prepara a reviravolta que eu vou fazer na tua vida. Vai ser tão grande. Que vai calar a boca do fofoqueiro que tem falado. Alamando, eu vou falar, papai. Eu vou falar, papai. Alabarassúria. Alabachúria. E canta labarassúria. Escuta só. Ninguém vai parar o projeto de Deus na tua vida. Porque o projeto não tá na mão de qualquer um. Charabachúria. Eu tô vendo alguém aqui dizendo. Eu vou parar esse projeto porque eu não tô vendo resultado. Você não tá vendo resultado. Mas Deus tá trabalhando. A raiz tá profunda. Alguém tem machucado a tua raiz? Não. Só tem machucado os teus galhos. O teu sentimento. A tua vida. A tua moral. O teu nome. Mas a raiz que se chama a essência de Jesus na tua vida. Eles não vão conseguir. Charabacanda. Alabarassúria. Eles não vão conseguir. Porque há esperança. Naqueles que esperem Deus. Rabarabarabarabarassúria. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. A presença dele aqui nessa tarde. Meu Deus. Escuta só aqui. Eu não sei como é que você entrou nessa tarde. Mas Deus manda dizer pra você como resposta. Tire a preocupação. Porque ele já tá resolvendo. Aquilo que tem tirado a tua paz. Ele viu. Quando você caiu. Ele viu. Quando você foi fraca. Ele tem visto o quanto você tem fraquejado nessa luta. Mas sabe por quê? Ele tem visto também. Ele tem visto o quanto o inimigo tem investido pesado na tua vida. Ele tem visto o quanto o inimigo tem te afrontado. Tem te humilhado. Tem te pisado. E é por isso que ele vai te honrar. Porque ele vê tudo. Labarassúria. Deus tá dizendo pra uma pessoa hoje aqui. Te prepara pra eu colocar na tua mão até o que tu não me pediu. Charabacanda. Em três dias. Eu profetizo. Em três dias. Deus vai mostrar que ele é Deus. Alabaia. Em três dias. Ele manda te falar como confirmação que tu tem pedido em oração a ele. Em três dias. Deus manda dizer pra você que ele coloca um sorriso de vitória na tua vida. Você sabe o que você tá passando aí agora. Tá doendo, não tá? Tá machucando. Essa decepção que você tem aguentado de pessoas. Pessoas tem te decepcionado de uma tal maneira que tem te enfraquecido. Tem te parado. Mas a partir de hoje tu vai pegar essa situação e vai transformar como armadura de força. Você vai pegar essa situação que estão fazendo contigo aí nessa casa. Você vai pegar essa situação que tem te machucado. Que tem te ferido. Que tem derramado lágrimas de choro nesse lugar. Você vai pegar essa situação e vai transformar numa armadura de força. Porque ninguém vai conseguir derrubar. Quando a gente bota sabedoria. Quando a gente bota sabe o que é a armadura de Jesus na nossa vida. Sabe o que é a confiança. Alamana, eu tô vendo alguém chorando aqui agora. Deus tá dizendo eu vou te levantar do chão. Vou te levantar do chão. Ei, mulher, não desista, não. Sabe o que Deus tá dizendo pra alguém aqui hoje? Meu Deus. Eu tô arrepiado, Jesus. Eu tô arrepiado, Jesus. Eu tô arrepiado, Jesus. Sabe o que Jesus tá mandando dizer pra alguém hoje aqui agora? Eu tenho um bicho vazio no teu coração. Tu tem achado que as coisas não vai dar certo na tua vida? Tu tem achado que essa luta aí só vai terminar do jeito que começou? Mas Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra você. Do jeito que começou não vai terminar. Algo novo tenho pra te entregar. Alabaia. Te prepara, mulher, porque Deus vai renovar a tua vida, teu relacionamento, tua saúde. Deus vai te renovar. Vai te tirar dessa cama, levanta. Vai te tirar desse lugar. Esse calabouço que você tá enfrentando. Deus manda dizer pra alguém aqui. Eu te tiro dele daqui pra semana que vem. Charabacana, alabaia. Labaraçúria, manarraia. Meu Deus. Sabe que tem momento que a gente tá vontade de desistir por causa de tantas palavras? Você tá assim agora aí. Tantas palavras que você tem aguentado, calada. Tem gente que não aguenta nem gritando. Mas você tem perseverado e Deus tem visto. Você tem silenciado, Deus tem visto. Você tem colocado na mão de Deus, Deus tem visto. Deus tem visto. Deus tem visto. A recompensa vem de dele aí. A recompensa vem de dele aí. Labaiá. Eu vejo Deus colocando uma chave na tua mão. Pra tu não ser dependente de ninguém. Charabacana, alabaçúria. Alabaraba charabacana. Meu Deus, que negócio é esse? Vai compartilhando, vai compartilhando, vai compartilhando. A fúria do diabo já começou aqui, viu? Porque hoje vai quebrar toda maldição por terra aqui. Labarassúria, manarraia. Se alguém pensava que ia te destruir. Vai ter que te ver viva. Vai ter que te ver exaltada. Vai ter que te ver contemplando a reviravolta na tua vida. Alguém pensa que ia fazer você cair essa semana numa depressão. Deus manda dizer aqui. Nenhuma maldição só se derá sobre a tua casa. Não tem coronavírus do inferno que chega aí. Não tem enfermidade que atinge a você. Sabe por quê? Porque a sua casa tá debaixo de coberto do sangue de Jesus. Alabarassúria. E Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui. Eu tô entrando com renovo de cura. E a cura vai ser espiritual. Alabarassúria, manarraia. Pastor. Eu não sei mais o que fazer, pastor. Eu tô passando por uma situação. Que tem tudo dado errado na minha vida. É. Você tem passado essa situação. Mas eu vejo Deus colocando alguém pra te levantar. Dá as mãos pra você. Porque você... Ei. Alabarassúria. Alabarassúria. Você tá decepcionada. Decepcionado. Porque você ajudou tanta gente hoje. As pessoas que você tá vendo quem é quem. Você tá vendo nesse mês de abril que você abriu a boca. E disse assim. Esse é o pior mês da minha vida. Mas eu quero falar pra você. O mês tá acabando. Mas Deus manda dizer pra alguém. Vai terminar em vitória. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? O mês tá acabando. Mas vai terminar em vitória. Charabacana. Alabarassúria. Charabacana. Você tá aí agora dizendo. Deus. Minha vida não faz sentido. Deus. Parece que eu tô. Indo diante ao mar. Sem saída. Você não vê nada. Mas Deus tá dizendo pra tua vida hoje. Te prepara. Vai lá. Mandar aí. Deus tá dizendo pra alguém que vai surpreender por esses dias. É grande. A surpresa de papai por esses dias na tua vida é grande. Ai. Vai ser tão grande. Que você vai ter até pra abençoar quem te amaldiçoou. Charabacana. O que Deus vai colocar na tua mão. Tu vai ter até pra abençoar quem te amaldiçoou. Sabe por quê? Porque tua essência não permite ser igual àquela pessoa. Charabacana. Alabarassúria. E tu tem a certeza de uma coisa. Que a recompensa vem de Deus na tua vida. Alabarassúria. E muita gente que te prejulgou. Muita gente que te humilhou. Vai ter que dizer assim. Realmente. Ela é diferente. Realmente. Ele é diferente. Como é que pode? Eu fiz tudo pra acabar com a vida dela. E hoje ela tá de pé. E ainda me ajudou. Sabe o que é isso? Se chama a presença de Deus na tua vida. Eu vejo Deus aqui exaltando alguém de uma tal maneira por esses dias. E ele manda dizer pra uma mulher que tá com papel na mão. Te prepara pra assinar a vitória, mulher. Porque agora vai ser liberado. Charabacana Choloboria Barabaya Surya Andalamanahai. Te prepara pra Deus liberar. Aquilo que tá travado na tua vida. Charabacana Choloboria Barabaya Surya Andalamanahai. Tu prepara pra Deus liberar. Aquilo que tá travado na tua vida. Vou entrar ao vivo também no TikTok aqui também Fica aí, fica aí Porque eu vou entrar ao vivo no TikTok aqui Deus tá mandando brandar hoje aqui De uma tal maneira hoje Que o diabo vai cair por terra Labaraçuri, emanarraia Deus tá dizendo pra uma mulher hoje aqui Não te preocupa Porque eu tô cuidando da situação Oh, rabaraçuri, menerrai Ao vivo no TikTok também Porque Deus tá quebrando hoje A maldição hereditária na tua vida Alguém tentou te amaldiçoar pra te parar Alguém fez de tudo pra te impedir Pra te parar Mas Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra você Que há uma vitória dele na tua vida De uma tal maneira O inimigo vai cair por terra hoje Porque Deus tá entrando nessa situação A qual você tem chorado A qual você tem dito Meu Deus, eu tô sem força Eu não aguento mais Não sei porque Deus tá mandando dizer Alguém aqui hoje nessa tarde Mas eu vejo Deus Te tirando de dentro desse cativeiro Oxalabaraçuri Eu vejo Deus Como Ele te arranca dessa solidão Desse desprezo Lebechai Você não tem mais força Deus viu hoje Você dizendo Deus, eu não tenho mais força Você viu hoje Você falou com Deus hoje Dizendo Deus Eu não posso mais Eu não aguento mais Mas Deus me trouxe aqui pra dizer Em três dias Eu vou te surpreender Eu vou calar a boca do leão Labaraçuri Em três dias Deus vai mostrar que Ele é Deus na tua vida A palavra de Deus vai falar que Daniel tava lá dentro da cova do leão Jogaram Mas quem pode matar quem Deus escolheu na terra Eu quero dizer uma coisa pra você Alguém tem tentado jogar você na cova Alguém tem tentado jogar você no escanteio No desprezo Na humilhação Alguém tem achado que vai botar você no certo local No jeito que Ele quer E acha que você vai morrer nessa situação Mas deixa eu te falar uma coisa Quem pode matar quem Deus escolheu na terra pra vencer? Alabaraçuri Andalabachuri Cantalabaia Quem pode matar quem Deus escolheu pra vencer? Me diz Tem pessoas que vai Quebrar a cara Literalmente Por pensar que tu morreu Ó Tem pessoas até que vai jogar você na situação Vai até jogar você no escanteio Vai até jogar você no fundo do poço Mas vai ter que ver um detalhe Você saindo dentro dessa prova viva Você saindo dessa prova vivo Você saindo dessa prova exaltada Você saindo dizendo assim Eu não morri Eu venci Eu não morri Eu dei a volta por cima Eu não morri Porque Deus viu A minha oração Deus tá dizendo pra alguém hoje nessa tarde aqui Eu tenho um bicho que tu tem me pedido nas madrugadas Charabacanda Labaraçuri Eu tenho um bicho que tu tem me pedido chorando Labaraçuri Canta Vai compartilhando essa live aí Vai compartilhando Deus tá falando aqui brandadamente com a tua vida Escute Foi até hoje Que o diabo olhou pra você com um olhar de desprezo Usando pessoas pra te fraquecer Usando pessoas pra te magoar Usando pessoas pra ficar contra a tua vida Deus manda dizer pra você que a você evoluiu hoje Deus tá te dando uma fortaleza hoje Sabe pra quê? Pra esse satanás do inferno Que tem se levantado contra a tua vida Cai pro terra hoje Laban Tcholobor Emanais Ele canto Meu Deus É forte Deus tá falando aqui pra alguém Não te preocupa Pastor, eu tô magoada hoje nessa tarde aqui Só Deus sabe o que eu tô passando Pastor Eu fui magoada Eu tô triste Ei Você tá magoada Tá triste Ferida Mas não tá derrotada Você pode tá magoada Triste Mas não tá derrotada Labai Alassuri Agakai Vão ter que ver você dando uma reviravolta nesse deserto Vão ter que ver você saindo dessa caverna A qual jogaram você pra tirar você de cena Pra tirar você da frente Você não entrou nessa life por acaso Mas Deus tá dizendo que entra nesse relacionamento hoje Ele entra nesse relacionamento hoje Na tua vida sentimental Ele entra hoje Pra entrar com algo novo na tua vida Porque você tem dito que não acredita mais em ninguém Que não quer mais saber de nada Que a tua vida é assim Que é assado Deus tá dizendo Não importa Eu vou entrar na tua vida sentimental E eu vou mudar a situação Porque quem manda sou eu Quem pode sou eu Quem faz sou eu Meu Deus Vai compartilhando Vai compartilhando Aperta aqui embaixo Aperta nesse negocinho aqui embaixo Nesse coração Aperta nesse presente aqui Aperta no meio da tela aí Vai apertando Porque eu tô atacando a live pra derrubar Vai compartilhando Vai compartilhando Eu tô aqui com o caderno de oração Compartilha que eu vou anotar teu nome Bota aqui nos comentários Compartilhei Compartilhei pra mim botar o teu nome Vai comentando Escuta só O que você está passando É apenas Um tratado de Deus Na tua vida O que você está passando É apenas temporário Na tua vida O que você está passando É Deus te aprimorando Te preparando Pra colocar uma vitória Na tua mão Tu tá entendendo? Talvez tu pensou em parar Essa semana Sabe por que tu não parou? Vou te dizer o segredo Deus tem usado As tuas lutas Pra te encorajar Como assim, pastor? Deus tem usado O que você já passou Deus tem usado O que fizeram contigo Deus tem usado O que fizeram contigo atrás Alguns tempos atrás Ele tá trazendo a existência Pra esse tempo de hoje Pra te encorajar E dizer assim pra você Ei Tu já passou por tanta coisa Não vai ser mais essa Que vai te matar Tu suporta Vai em frente Tu consegue Entendeu? Você já passou por tanta coisa Já superou tantas barreiras Tantos buracos Tantas cavernas Tanto choro Tantas decepção Depressão Tristeza Não vai ser mais essa Que vai te matar Você tá entendendo o segredo? Alguém pensa que vai conseguir Porque sabe que teu ponto fraco São as palavras Vai compartilhando Vai compartilhando aí essa live Vai compartilhando pra me anotar teu nome no caderno aqui Vai compartilhando pra me anotar teu nome no caderno Comenta aqui embaixo Compartilhei Compartilhei Escute Levanta a cabeça Ó Presta atenção aqui pra mim aqui Sabe o que tá escrito aí agora? Na tua testa? Sabe o que tá escrito aí na tua testa agora? Deus manda te falar Ó Fecha os olhos e contempla Vitória decretada Vitória decretada Vitória decretada Vitória decretada Se você tá sentindo um arrepio aí Se você tá sentindo algo diferente dentro de você agora É porque é a certeza de que Deus te escolheu Pra dizer pra você Vitória decretada na tua testa Vitória 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 Alabaraclã de alabaraçúria Vitória decretada Tá pensando que pessoas vão se conformar? Enquanto pessoas não te derrubar Eles não vão se assossegar Enquanto pessoas não conseguem te derrubar Eles não vão ficar inquieto Sabe o que é isso? São pessoas amarguradas São pessoas frustradas Que querem acabar com teus sonhos Porque tem inveja de você Porque sabe da capacidade que Deus colocou no teu coração Que é de vitória E o diabo tá furioso Mas eu quero dizer pra você Tô ao vivo no Tik Tok Tô ao vivo no Facebook Com quase dois mil pessoas Eu quero dizer uma coisa pra tua vida Você saiu perdendo Mas vai sair ganhando Deus viu o que tiraram de você Escute Deus viu O que tiraram de você Vão ter que pôr de volta O que tiraram da tua vida Se eles não pôr de volta Quem vai botar é Deus E o dobro do que foi tirado da tua vida Porque Deus viu Que ele quase te perdeu naquele dia Ele viu Que aquilo que fizeram contigo Ele quase te perdeu Só que Deus Ele lutou brandadamente Pra não perder a tua vida Porque tu tinha virado a cabeça Lá baixo Churicão Lá vai Lá barassura Meu Deus Eu vou dar lugar aqui hoje Lá barassura Deus não investiu pesado em você à toa Sabe por quê? Porque você tem se sentido humilhado Aí nesse lugar Você tem se sentido humilhada Mas Deus me trouxe hoje aqui Pra dizer pra você Que ele te tira da dependência Ele vai te tirar dessa casa Ele vai colocar uma casa de renovo na tua vida A glória da segunda casa Vai ser melhor do que a da primeira Tu tem pedido a Deus Sabe pra quê? Eu vou falar Vai compartilhando Vai compartilhando Nessa live Vai compartilhando Vai compartilhando Que eu vou colocar teu nome aqui Escute Deus tem visto O quanto você tem pedido a Ele Pra você se sair daí Tô mentindo? Você tem pedido a Deus Pra se sair desse lugar Porque pessoas que tão aí Perto de você Só querem te ver no chão Só querem acabar com a tua vida E tão atrapalhando o projeto Que você tem botado na mão de Deus Muitas das vezes Você se sente desmotivada Cansada Cansado E muitas das vezes Você não tem nem força mais Pra fazer Se levantar É um cansaço A tristeza Um desânimo Parece até que a tua vida Não faz sentido Parece Ah, não vou fazer nada hoje Eu vou parar Minha vida Quem tá atrapalhando De fazer você parar Vai ter que sair da frente Quem tá atrapalhando De você sair do lugar De você progredir Como um projeto Na mão de Deus Vai ter que sair da frente Deus conta contigo Pra ficar viva nessa guerra Deus conta com você Pra ficar vivo nessa guerra Deus conta com você Deus conta com você Levanta a cabeça Porque o diabo cai pro terra Hoje na tua vida Ele não manda nessa casa Ele não manda ir nesse lugar Quem manda é Deus Sabe o que ele quer? Que você largue tudo Enquanto ele tá vendo você no silêncio Ele tá te provocando Te humilhando Te pisando Fazendo de tudo Mas eu quero ser boca de profeta Na tua vida Que não adianta Satanás não tem casa Ele vai ter que sair da tua Satanás não tem família Ele vai ter que deixar a tua em paz Satanás não tem nada Ele vai ter que deixar o pouco Que você tem em paz Sai Xala, barassúria Vai compartilhando Aperta aqui nesse coraçãozinho Aperta aqui nesse presentinho De coração Aperta aqui Vá apertando no meio da tela Vá apertando Bota pra subir esse negócio aí Escute Deus vai ter exaltado De uma tal maneira Por esses dias De uma forma tão extraordinária Que vai faltar palavras Pra tu entender Sabe o que tu vai entender? Que foi Deus Que fez na tua vida Eu não sei porque Deus tá falando pra mim aqui agora Vai compartilhando Vai compartilhando Vai compartilhando Aperta aqui Vai compartilhando Escute Sabe por que Deus Me trouxe hoje aqui? Pra dizer pra você Que toda investida do diabo Contra a tua vida Caiu pro terra hoje Sabe quem tá de luto hoje? Deus Porque toda investida De Satanás Pra te matar Caiu pro terra hoje Porque Satanás Não vai levar o que é teu Nem vai levar os teus Deus Deus tá falando comigo aqui Agora E eu vejo como Se tivesse uma mulher aqui Chorando agora Estou todo arrepiado Ó Eu vejo como Tu tá nessa life aí Agora dizendo Deus Tu tá falando comigo Tu tem passado uma barra Pesada Uma situação Que parece que as portas Não se abrem mais Sabe como você tá aí agora? Você fica no meio de pessoas Muitas das vezes Se sentindo só Muitas das vezes Tá aquelas pessoas Ao teu lado Na mesa Conversando contigo Mas dentro de você É um vazio Que você se sente sozinha Sozinho nesse lugar Sabe o que é isso? É porque existe algo Que Deus tem feito Pra fazer algo Na tua vida E o diabo tem colocado Na tua mente Que você tá só Mesmo arrodeada De pessoas Mesmo arrodeado De pessoas Você tem se sentido Só nesse lugar Você não tá sozinha Nessa fila Você não tá sozinho Nessa fila Nessa fila Você não tá sozinha Eu não sei porque Deus tá dizendo Pra alguém aqui hoje Mas Deus vai juntar Pra perto de ti Quem te magoou E foi pra longe Meu Deus Deus vai juntar Pra perto da tua vida Quem te magoou Quem te pisou Quem te humilhou Sabe como? Com uma transformação Eu vejo Deus Arrancando alguém Do laço do diabo Que o diabo laçou Tirou da tua vida Deus vai trazer Pra perto de ti Ainda vai te pedir perdão E vai dar muito gosto Da tua vida Te prepara Vou começar a anotar O nome aqui O diabo vai começar A se levantar Então aperta Nesse coraçãozinho Aqui embaixo Aperta aqui Nessa live Aqui embaixo Aperta aqui Aperta aqui Aperta Vai apertando Aqui embaixo Aqui no meu Da tela também Vou começar a anotar Comenta aqui Nos comentários Compartilhei Compartilhei Pra me ver teu comentário Bota aí Compartilhei Pra me ver Compartilha Porque eu vou começar A anotar o nome No caderno agora E o que Deus me mostra Eu vou falar Olhando teu nome aqui Vou falar Pra quem tá No TikTok aqui E pra quem tá Na live aqui Deus tá Deus tá dizendo Pra alguém aqui Que não desacredite Naquilo que vai chegar Porque vai chegar Eu vejo alguém Se cadrastando em algo E por esses dias De lá pra cá Você tem pegado O telefone Pra olhar Se alguma coisa Já aconteceu Deus tá dizendo Pra você Não te preocupa Tira a ansiedade Porque o que eu vou Colocar na tua mão Vai ser muito maior Do que tu imagina Labaraçuri Emanarabashai Vai compartilhando Vocês que são do TikTok Aí vai compartilhando Vai compartilhando E comenta Olha aí A quantos dados Do jeito que no TikTok Tá compartilhando O pessoal daqui Do Facebook Também tá compartilhando Tem dois mil e cem pessoas No Facebook Escute Comenta aí Pra mim ver O comentário de vocês Essa irmã chamada Acebreiana Martins Eu profeta isso Na tua vida Que a bruxaria Que foi feita Com o voodoo Tá caindo Pra terra hoje Tu crê Eu vou botar teu nome aqui Porque Deus me mostrou Um profundo Eu vejo uma criança Deus me mostra Essa criança Doente Eu vejo essa criança Doente Mas eu vejo Deus fechando Hoje Algo contra a vida Dessa criança Deus tá fechando A sepultura Porque alguém Eu vejo um voodoo Como se tivesse Umas agulhas E quando tu comentou Aí eu me arrepiei Toda que Deus falava Assim pra mim Meu filho Diga pra ela Porque eu tô entrando Na peleja hoje Ao favor dela Porque o que ela Tá passando Ela já pensou Em tirar a própria vida Vai compartilhando Você do TikTok Aí que eu tô vendo Teu comentário Vai compartilhando Vai compartilhando Essa irmã aí No TikTok Chamada Derlande Olha aí Compartilhou Diogo Quemile Santos Tá aqui também Assistindo a live Olha aí A quantidade de gente Que tá assistindo a live Aqui ó Cantora Quemile Santos Deus abençoe tua vida Comenta aí Comenta aí Os comentários Tá subindo muito rápido Aqui Vai comentando Pra me botar aqui O caderno de oração Pastor Que caderno é esse? É o caderno Que eu oro de madrugada Toda madrugada De meia noite Eu dobro Ó Sabe por que o diabo Não consegue me derrotar? Porque existe uma oração Na madrugada Que a gente tem que estar pronto Pra guerra Então enquanto eu orar Pela tua vida Satanás não pode Contra tua casa Enquanto eu orar Pela tua vida Satanás não vai te derrubar Enquanto eu orar Pela tua vida Tu vai estar de pé Não vai desistir Não vai parar Nem retroceder Compartilha e comenta aqui Você que tá no facebook Aqui Aperta no coraçãozinho Pra life não cair Porque tão atacando A life aqui já Ontem a life caiu duas vezes Porque estavam atacando A life Então aperta no coraçãozinho Aqui Aperta no coração Pra me botar teu nome também Comenta aí nos comentários Pastor Eu compartilhei Fala em quantos grupos Você compartilhou Pra me anotar teu nome Eu vou revelar o que Deus Me mostrar aqui Tem alguém aqui Que Deus tá me mostrando Três pessoas Três Que tá debaixo De uma inveja muito grande A vida dela não anda mais Deus tá me mostrando aqui Três pessoas Que a vida dela parou Financeiramente também E tem pessoas Eu vou falar Ai Xerêcã Talabai Alassur Emanahai Depois que alguém Entrou na tua vida De lá pra cá As coisas não andou mais Depois que tu entrou A pessoa entrou Na tua vida Parece que a coisa Desandou Parece que a coisa Amarrou Parece que o negócio Não anda A tua vida financeira Parece que tá travada Tu olha Tu olha E o negócio Não anda mais Como antes Três pessoas Que Deus me mostrou aqui Vai compartilhando Vai compartilhando Três pessoas Que Deus me mostrou Isso hoje A tua vida Não anda Mas Deus tá dizendo Pra alguém aqui Vai ser destravado A tua vida Hoje Labaraçúria Porque eu vejo Como Deus se levanta Do trono agora E ele tá dizendo Assim Meu filho Diga pra ela Que o papel Foi assinado Agora Agora O papel do decreto Eita Tô arrepiado Aqui Compartilha e comenta Mari Samuel É muito grande Sabe o que Deus me mostra Na vida desse Mari Samuel Deus me mostra Na vida dele Que tem pessoas Que não dá Muita credibilidade Esse rapaz aí Da foto Mari Samuel Deus me mostra Que tem pessoas Que fecharam porta Na cara dele Ei Tem pessoas Que Disseram muito não Pra ele E eu quero dizer Uma coisa Pra ti Mulher Deus vai levantar O homem Através da tua fé Meu Deus Churicão Talabai Alassúria Deus vai levantar Mari Esse homem aí Através da tua fé Porque mediante De tanta gente Ter se levantado Pra separar Deus ter se levantado Pra juntar Porque até bruxaria Fizeram Pra separar ele De você Eu vejo uma ex Meu Deus Eu vou falar Eu posso falar Pai Eu posso falar Meu povo Eu posso falar O que Deus Tá mandando aqui Eu posso falar Eu tô todo arrepiado Aqui Eu posso falar Compartilha aí Compartilha Mari Eu vejo como se Tivesse uma ex Olha aí Olha ela Confirmando aí Alabaraçúria Anarabaraia Olha ela Confirmando aí A verdade Agora eu me arrepiei Olha aí Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Eu me arrepiando Alabaraçúria Escute Eu vejo uma ex Que tem tentado De tudo Pra acabar Com a tua vida Olha ela Confirmando aí Mas eu quero ser Profeta de Deus Na tua vida Que Deus Tá passando Uma vassoura E varrendo Todo o mal De palavras Contra você E ele Porque eu vejo Deus renovando Alabaraçúria Esse relacionamento Em vitória Tem mais Tu tem passado Trancos e barrancos E não tem desistido Enquanto muitas das vezes Ele tem desistido Tu tem abrido a boca Pra dizer Vamos desistir não Porque Deus está conosco A gente vai vencer juntos Eu vou falar papai Eu posso falar Eu posso falar Eu posso ser profeta Na tua vida hoje Nessa tarde Compartilha e comenta aqui Pastor eu compartilhei Pastor eu compartilhei Vai compartilhando Pra mim anotar teu nome aqui Essa irmã Que compartilhou Em cinquenta grupos Chamados Gelma Ramos Gelma Ramos Deixa eu te falar Algo que Deus Acabou de me mostrar Na tua vida Deus está dizendo Pra tua vida Que ele vai mudar A tua história Na tua vida financeira Mas é no tempo dele Deus está dizendo Pra você Que não se desespere Por estar dentro Dessa isolação Porque Deus sabe O que tu depende Pra lutar Pra essas pessoas Que estão aí Vai compartilhando E comenta Vai compartilhando E comenta Pastor eu compartilhei Vai apertando Aqui nesse coração Porque já começaram A atacar a life aqui Vai apertando Nesse coraçãozinho aqui Vai apertando No coração Comenta aí Pastor eu compartilhei Compartilhei Deus está dizendo Pra alguém hoje aqui Eu sou o Deus Que abro porta Aonde só tem parede Eu abro porta Aonde só tem parede Aonde não tem resultado Aonde você está vendo assim Deus não vai abrir mais Deus está me mostrando Alguém aqui Que está desempregada Desde o ano passado Deus está me mostrando Aqui O marido De alguém Que foi Desempregado Por esses dias E eu quero dizer Uma coisa pra você Pode dizer pra ele Com certeza E profetize Que Deus vai abrir Uma porta muito maior Do que foi fechada La baia La suria La ba suria Deus está mandando Dizer pra você Que a porta Que se fechou Foi perdição de Deus Por que pastor Porque Deus vai abrir Outra maior La baia Súria Vai comentando aí Pastor eu compartilhei Pastor eu compartilhei Comenta pra mim Ver teu comentário Comenta aí pra mim Ver teu comentário Vai apertando No coraçãozinho Vai apertando No meu da tela aqui Do tiktok Vai apertando Comenta aí Esse comentário Pra mim ver teu comentário Aqui Deus está dizendo Pra alguém aqui É forte agora Meu Deus La ba suria Eu posso falar mesmo Não é Deus Eita Olha como é profundo O que Deus está mandando Dizer aqui Alguém Da tua rua Vai se mudar Pra saber que Deus É Deus na tua vida Porque tem se prometido Demais na tua vida Meu Deus Eu vou falar Eu não vou calar Minha boca não Porque papai Está mandando falar Alguém da tua rua Deus manda dizer Vai se mudar Pra deixar tua vida Em paz Porque Deus Está criando uma situação Tem cuidado demais Da tua vida Tem um olhar Da tua vida Quando tu entra Quando tu sai Quer saber Escutar Saber como é que tu está Deus manda dizer Te prepara Porque Deus Vai tirar alguém Da tua rua Que tu tem pedido A Deus Deus Eu não aguento Mais essa perseguição E não vai demorar Muito Viu Prepara a zoada Do caminhão Eu vou falar Eu vejo como se Estacionasse Uma mudança E tu vai entender Que Deus Leva pra longe Aquele que tem Te afetado Deus vai levar Pra longe Aquele que tem Te ferido Deus vai levar Pra longe Quem tem Cuidado da tua vida Deus vai levar Esse vizinho Pra longe Pra ele saber O vizinho Tá pensando Que vai te tirar Daí Vai compartilhando Vai compartilhando Vai compartilhando É mais fácil Deus te deixar Do que ele te tirar Porque quem te colocou Aí não foi qualquer um Foi Deus E quem colocou Vizinho aí Pra cuidar da tua vida Foi o próprio inimigo Porque o inimigo Só cuida do que dos outros Mas enquanto Tu tá cuidando de você Deus tá cuidando também Então não desista Fica no silêncio Porque Deus vai mudar Pessoas de lugar Só pra trazer Tua paz de volta Eu vou falar Papai Comenta aqui Nos comentários Compartilhei 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 Comenta nos comentários O que compartilhou Aí pra me ver Compartilha essa life Compartilha essa life Aqui no TikTok Já tem quase 200 pessoas Me assistindo Aqui no Facebook Tem 3.600 Vai compartilhando Vai compartilhando Tem alguém aqui? Eu senti agora Deus falando comigo Eu vejo uma mulher Com muitas dores No corpo dela Dores de cabeça E pra tu saber Que Deus tá falando contigo Tu teve um sonho Por esses dias Um sonho Um pesadelo Que tu teve Sem entender Deus manda dizer Pra alguém aqui Que o encantamento Da oração contrária Caiu por terra Porque alguém De dentro Da própria igreja Tem feito A oração contrária Vem na tua situação Pra não ver Você ganhar Aquilo que você Tem esperado Em Deus Você sabia Que o invejoso Não tá fora Da casa não O invejoso São os de dentro Os que queres Nos matar São os de dentro E Deus tá me mostrando Na tua vida Alguém de dentro Da própria igreja Que tem feito A oração contrária Pra te matar Pela fé Mas pastor Alguém da própria igreja É sim A pessoa que você conhece Fazendo oração contrária Fazendo de tudo Pra tu se mudar Pra ir embora Fazendo de tudo Tá pedindo Até o impossível A pior coisa É a perseguição De dentro Da própria casa José Quando foi jogado Na cisterna Parar no Egito E ter a vitória Trinta anos Depois do sonho Foi por causa Das pessoas Da própria casa dele Que jogou ele Dentro da cisterna Jogou os próprios irmãos Com inveja dele Jogou ele Pra ele parar no Egito Mas Deus me trouxe Hoje aqui Pra dizer pra você Que quem tá fazendo A oração contrária Pra te matar Vai te pedir ajuda Eita labaia Quem tá pensando Que vai fazer E te tirar desse lugar Eu vejo Essa oração contrária Caindo por terra E essa pessoa Te pedindo ajuda Porque vai saber Que o teu Deus É maior do que A oração contrária Labaia Vai compartilhando E comenta aqui Pastor compartilhei Esse rapaz Esse rapaz chamado José José Alisson Que compartilhou José Tu crê que Deus José Alisson Eu vejo Eu vejo uma tristeza No teu coração Filho Deus Quando tu comentou Aqui Pastor Eu compartilhei Em vários grupos Escute Eu vejo Eu vejo uma tristeza No teu coração Uma decepção Mas eu quero falar Uma coisa pra você Que as pessoas Da tua própria família Que tem te desvalorizado Como uma joia Uma bijuteria Que não vale nada Deus Deus te escolheu Sabe pra quê? Foi pra ser vaso Deus te escolheu Foi pra ser uma joia Então não abaixa tua cabeça não Porque tu tem pensado Em virar tua cabeça Pra essa situação E ver tanta gente Te cobrando A cobrança que estão te fazendo Vão te tornar forte E amanhã eles vão entender Que você não se transformou Em apenas uma joia qualquer Mas uma joia De fortaleza De Jeová Na tua vida Vai compartilhando Que eu tô anotando O nome desse caderno Vai compartilhando Vai compartilhando Que eu tô botando O nome desse caderno Rafaela compartilhou Olha aí Rafaela compartilhou Aqui do Tik Tok Rafaela Eita Jesus Deus me mostrou água Aqui no Face Vai compartilhando aí Deus acabou de me mostrar Aqui um carro Meu Deus Que negócio é esse? Eu posso falar? Eu posso falar? Eu vejo um carro aqui Eu vejo Quatro pessoas Dentro desse carro Eu vejo uma jovem O que que Deus tá falando Com isso, paixão Na minha vida? Deus tá dando um livramento Aqui de um capotamento Do diabo Porque Deus acabou De me mostrar Um quarto escuro Eu vejo como se tivesse Alguém com muita fúria Na vida de uma jovem Eu vejo como essa jovem Ela tem um cabelo Andulado E essa jovem Tá sendo perseguida Através de uma bruxaria E existe uma maldição Sobre a vida dela Que se chama Tranca rua Deus tá quebrando hoje E eu vejo um motorista Na frente desse carro Ele é meio forte Eu vou falar papai O negócio tá muito forte aqui Eu vejo essa pessoa Que tá fazendo Na vida dessa jovem E eu vejo essa jovem Entrando dentro desse carro Meu Deus Eu vejo uma mãe aqui Que ela Eu vejo uma mãe aqui Muito preocupada Com a filha dela Hoje Eu vejo como Deus Tá cortando um laço De morte Contra a vida De uma jovem aqui E eu vou falar o nome Eu vejo uma jovem Aqui dentro de um carro E o diabo Planejando assim Eu vejo uma pessoa Prostrada Diante de um quarto E eu vejo vela Eu vejo como se Tivesse pipoca também Eu vejo como se Tivesse umas pétalas De umas De umas Rosa Eu vejo um cachimbo Grande Comprido E eu vejo o nome De uma jovem Chamada Jéssica Labarasúria Manarraia Eu vejo como Olha aí Tem gente aqui No Tik Tok Dizendo É minha filha Jéssica Que saiu no carro Olha aí Olha aí Meu Deus E eu vejo Como essa Jéssica Carro com quatro pessoas Meu Deus Salabarabara Pastor já compartilhei Pastor já compartilhei Pastor vai compartilhando aí Aperta no coraçãozinho Aqui embaixo Aperta no coração Aperta no coraçãozinho Porque estão atacando A life aqui Para derrubar a life Então você apertando Nesse coração aqui A life não vai cair Aperta aqui irmão Aperta aqui embaixo Escute Deus está dizendo Para alguém aqui Não se preocupe Com a tua vida financeira Porque eu estou cuidando E tratando Tem alguém que está Preocupado aqui Com a situação E tem chorado Eu vejo um filho Ingrato Eita labasúria Manarraia Eu vou falar Papai Eu vou falar Vai compartilhando E comenta Pastor Eu compartilhei Comenta irmão Comenta porque eu não estou vendo Ninguém comentando não Vai comentando aí Compartilhei 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 Vai botando aí embaixo Eu vejo um filho ingrato Que tem te humilhado Eu vejo uma mãe aqui Que cuidou de um filho Eu vejo uma mãe aqui Que tem dado o que não tinha Para o filho E esse filho hoje Tem te dado trabalho mulher Esse filho hoje Tem tirado a tua paz Tem tirado a tua paz E tu não sabe o que fazer E tu tem pedido ajuda Até a vizinha Tu tem pedido a Deus Deus O que é que eu vou fazer Eu vejo uma mãe aqui Que Deus me mostrando Que está sofrendo Na mão de um filho rebelde Que tem dado trabalho Que a porta de emprego Na vida dele está fechada A mãe se mata De fazer por ele E por ela Tu está pensando Que Deus não está te vendo É por isso que ele Me trouxe aqui Para falar para você Tu tem carregado Um fardo pesado Da tua própria parentela Alabara surimicando alabaia Essa irmã chamada Isa Que compartilhou Em 30 grupos Isa Tu crê hoje Que Deus é Deus De reviravolta Porque eu vejo Uma reviravolta De Deus Na tua vida Tão grande Que muita gente Vai calar a boca E vai entender Que Deus É o Deus Que pega na mão Eu vejo Deus te levantando Da situação Se preocupa não Porque os que tu botaram Dentro de casa Te desprezam hoje Mas amanhã Vão ser os mesmos Que vão atrás de você Pedindo ajuda Pela exaltação Que Deus tem na tua vida Meu Deus Você está profundo demais Aqui Eita Lá passou Vai compartilhando Vai compartilhando E comenta Pastor compartilhei Aperta no coraçãozinho Aqui da live Do facebook Aperta aqui embaixo Aperta aqui embaixo Escute Deus acabou de falar Algo aqui pra mim Que tem alguém Aqui nessa live Que vai fazer um exame E está com medo Pra você ver Que Deus Ele te escutou Naquele dia Escute Deus está me mostrando Uma pessoa Que está aqui Que ela tem sentido Um sintoma De De fraqueza Deijou Com dor de cabeça Deus está me mostrando Aqui Eu vou falar Eu vejo uma pessoa Aqui que ela tem Dores nas pernas Dela Vai compartilhando E essa pessoa Está se sentindo Com os sintomas Que está doente Deus está dizendo Para uma pessoa Aqui Que ele está Curando hoje Nenhum mal Sucederá Sobre a tua tenda Nenhuma praga Nenhuma chegará Sobre a tua vida Porque Deus Está dando livramento A vida de alguém Aqui de um coronavírus Eu vou falar Sabe qual é o mais Interessante Que eu falei Para uma pastora Por esses dias Deus vai permitir Uma situação De uma enfermidade De um coronavírus Tocar em você Mulher Ela riu E não acreditou Mas ela postou Hoje Que ela está Doente Com o coronavírus Quando o profeta Fala Acontece Profeta É profeta Vazilha É vazilha Deus está dizendo Para alguém Que está entrando Com cura Com cura Deixa eu ver aqui O negócio aqui Que Deus está me mostrando Aqui Meu Deus O negócio está forte Aqui viu Olha irmão Presta atenção aqui Estão atacando Muito a life aqui E eu peço a vocês Para apertar No coraçãozinho Aqui Porque estão Atacando a life aqui Você aperta Aqui embaixo Você vai apertar Aqui embaixo Nesse coração Não está subindo Esses coraçãozinhos Aqui Aperta aqui embaixo Na life No coração Aperta Eu estou ao vivo Aqui Pelo TikTok José Carlos Fogo Puro Estou ao vivo Aqui No TikTok José Carlos Fogo Puro Com quase 200 pessoas Está certo Então aqui no Facebook Você que está me assistindo Pelo Facebook aqui Aperta nesse coraçãozinho Aqui Porque estão atacando A life aqui Para derrubar Vai apertando Aí embaixo Aperta Porque eu vou anotar O nome de todo mundo No caderno Ontem derrubaram a life Duas vezes O diabo é furioso Aqui O diabo só se levanta Mas ele cai Deus está dizendo Para alguém hoje aqui Eu vejo Deus Entrando na causa Da justiça Na vida de alguém Hoje aqui Pastor Estou com a causa Na justiça Que eu coloquei O negócio não anda O negócio não sai Está travado E Deus manda dizer Para você Estava travado Até hoje Porque eu vou entrar Nessa causa da justiça Com um renovo Diferente Eu vou entrar Na causa dessa justiça Com um renovo Diferente Porque o juiz Vai ser eu Agora O juiz O advogado Vai ser eu Na terra Alabaraçúria Satanás Vai perder Essa causa E quem vai ganhar Vai ser você Deus está dizendo Para alguém hoje aqui Não se preocupe Porque Deus Não trabalha No princípio Mas sim No fim deles O negócio Não está dando certo Aí Não é A coisa está dando Errada Talvez você Planejou Aquitetou Acordou E disse assim Eu vou fazer isso Vou fazer tal hora Vou fazer E quando você chegou Num tal momento Na tal hora Que você falou Planejou Tudo Desmoronou Mas Deus manda dizer Para você Que não é no teu tempo Não Porque o meu tempo É perfeito O que eu vou fazer Vai ser muito mais além E não vai precisar Você se levantar Para fazer nada Não vai precisar Você se desgastar Não vai precisar Você ficar ofuscada Porque quem vai fazer Na frente É Deus Alabara Mandaraçúria Deixa eu falar Uma coisa aqui No Facebook Tem quatro mil E quinhentas Pessoas me assistindo Aqui Quatro mil e duzentas Caiu agora Deixa eu mostrar Aqui bem ligeirinho Aqui Algo muito forte Ó Sabe o que Deus Vai fazer na sua vida O que Deus Vai fazer na sua vida É isso aqui Tá vendo aqui Minha história Deixa eu botar aqui Para ver se o Tik Tok Também vira a tela aqui Não vira não Mas eu vou tentar Botar aqui Ó Tá vendo aqui A minha história Eu Sou soro positivo Deus Ele me tirou Da AIDS Aonde eu fui Abandonado Pela minha mãe Deus Ele me tirou Da rua Que eu era um drogado Deus Ele me tirou Do lixo A qual eu comia Lixo De restaurante Deus Ele mudou A minha vida E ele também Vai mudar a tua Sabe quem é esse aqui Sou eu Pastor Esse da foto É você Sim Porque quando Deus Quer fazer Deus faz Deus muda história Deus muda cativeiro Deus muda situação Você que tá aí no Tik Tok Me assistindo pela primeira vez Olha aqui minha história O antes e o depois Então foi o que Deus fez Na minha vida Tá vendo eu aqui Fui abusado Com nove anos de idade Dentro da própria casa Peguei HIV Quase morri Fui parar em três hospital O diabo olhava pra mim E dizia assim pra você Tu vai morrer Tu não vai viver Pra contar não E Deus ali Guerriando comigo E eu lutando em oração Na madrugada Eu afastado da presença de Deus Que eu tava no mundo das drogas E eu dizendo assim Deus me tira dessa situação Deus se tu me salvar Eu prometo a te servir Eu prometo o Senhor Que eu vou contar a minha história Eu não vou ter medo de contar E eu comecei a contar E Deus começou a abradar na minha vida Deus ele me tirou da AIDS Deus ele me tirou da rua Deus ele me tirou das drogas Deus ele me tirou da dependência Da Laman Choloboria Até da depressão Deus me tirou viu Que eu tava em depressão terrível Que eu cortava meu corpo de faca Tem a marca até hoje aqui ó Pera aí que eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar o pessoal aqui do Facebook Olha aqui as marcas de faca que eu tinha Tá até hoje as marcas de faca Olha aqui ó Tá vendo a marca aqui? Outra marca aqui No outro braço também Tá aqui as marcas ó Ó Tá vendo aqui ó Tá vendo? Porque muitas marcas já foram embora Mas eu me esquartejava Eu me esquartejava com a faca Cortava meu corpo inteiro Por depressão Por descobrir que tava com AIDS Mas ali Deus me levantou e disse assim A partir de hoje Tu não será mais humilhado como cauda Mas tu será honrado como cabeça Sabe o que Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui nessa live? Do Facebook e no TikTok? Você tá sendo tratada como cauda Sendo humilhada Sendo pisada Sendo caluniada Sendo afrontada Eu entendo Mas Deus vai te levantar como cabeça na tua vida E tu vai ver que Deus é Deus de recompensa no final dessa história Quem tá escrevendo o roteiro da tua situação é Deus E ele manda dizer pra alguém aqui Há uma recompensa pra o que você tá passando na tua vida José Carlos Fogo Puro passou por tudo isso Mas sabe o que Deus fez? Deus deu casa Deus deu tudo novo Deus deu tudo renovo Foi Não foi a glória da segunda casa não Foi a glória da segunda dez Entendeu? Porque Deus faz assim Entendeu? Então você que tá no TikTok Você que tá no Facebook me assistindo aí Esse é meu testemunho Você que tá pela primeira vez aqui Esse é meu testemunho de vitória Aqui O antes e o depois Eu não tenho medo de falar não Foi Deus, viu? Deus me tirou dessa situação Qual é o tamanho do teu problema? Me diz aí Qual é o tamanho do teu problema hoje? Eu quero saber qual é o tamanho da tua luta Qual é o tamanho Do que você tá passando na tua vida? Ei Quando a gente passar por uma luta Existe alguém passando por coisa pior Então pega essa luta Essa circunstância Que você tá passando na sua vida E transforma ela Como uma armadura de força Que você vai sair dentro Dessa situação Deus te permitiu Entrar nessa guerra Mas não quer dizer Que você vai morrer Deus te permitiu Entrar dentro desse deserto Mas não quer dizer Que você vai morrer nele Deus te permitiu Entrar dentro desse calabouço Mas você não vai morrer nele Labaraçúria Porque Deus te arranca Deus te restaura Deus é aquele que limpa Quebra o vaso Refaz o vaso novo E mostra que ele é Deus Na tua vida E muita gente vai ficar assim Sem entender Vai Muita gente vai ficar sem entender Como é que pode essa mulher Como é que pode essa mulher Tava com o aluguel atrasado Já tinha sido despejada Deus tá dizendo pra alguém aqui Tu vai sair desse aluguel contando vitória Tu vai sair desse aluguel contando vitória Porque Deus tem data marcada Pra te tirar daí Deus tem algo grande Algo expansivo Algo melhor pra colocar na tua mão Vai ter gente Que vai ter que passar Na frente da tua casa E vai ter que dizer Que não tô acreditando É maior do que a minha Eu afrontei tanto ela Mas Deus coloca maior do que o inimigo tem Deus coloca maior do que o inimigo tem Você tá entendendo? Se você tá vendo hoje o inimigo por cima E você por baixo Te prepara Porque Deus te tira de baixo Te coloca mais em cima E o inimigo vai ficar sem cara Sem entender Como é que foi Sabe o que Deus tá dizendo aqui? Eu tenho visto o teu choro Quando ninguém tem escutado Eu tenho visto Quando tu disse Naquele dia Eu vou desistir Porque eu não aguento mais ver Meu filho sofrendo Na mão de Beltrano Quantas vezes você tá aí agora Dizendo Deus eu não aguento mais Olhar pra essa situação não E sem fazer nada Né? Mas eu quero dizer uma coisa pra você Que você não tá só Que Deus tá pelejando nessa luta por você Ele tá na frente dessa guerra Enquanto você tá indo Deus já voltou Então vai compartilhando essa live aí Vai compartilhando Caiu aqui Tava com quase 5 mil pessoas me assistindo Mostrei meu testemunho Caiu Então vou anotar o nome das pessoas Nesse caderno de oração Por que pastor? Porque eu quero orar pela tua vida de madrugada Porque só Deus sabe o que você tem aguentado aí Precisando de oração Só Deus sabe o quanto você tem pedido Deus Você tem pedido um monte de gente Ora por mim E quantos vacos você não tem aguentado Quantas pessoas você pediu oração Por esses dias E pessoas não deram nem ouvido Ao teu socorro Talvez você tá aí agora Dizendo Deus Eu não vou pedir oração a mais ninguém Porque ninguém ora pela minha vida Ninguém quer saber de mim Muitas vezes você fica se sentindo Impotente Você fica se sentindo Inútil Inútil Mas você não é Você é um vaso na mão de Deus Que Deus te escolheu Pra grandes coisas Pra grandes projetos Tem quase duzentos mil Pessoa me assistindo no Tik Tok Aqui tem três mil e duzentos E quem faz isso é quem é Deus Porque Deus te trouxe hoje aqui Pra falar pra você Que você vai vencer Em nome do Senhor Jesus Você já tem a marca da promessa A tua casa tem a marca da promessa A tua vida se chama marca da promessa O diabo tem uma fúria contra a tua vida Porque sabe que você tem a marca da promessa Você que tá no Tik Tok Eu vou finalizar pra continuar aqui no Facebook Tá certo? Você que tá aí Me segue lá no Facebook José Carlos Fogo Puro Pesquisa lá José Carlos Fogo Puro Facebook José Carlos Fogo Puro Que eu tô ao vivo aqui Tô ao vivo aqui Com três mil e duzentas pessoas Você que tá no Tik Tok Corre pro Facebook Pastor, mas corre teu Facebook Pra mim entrar na live lá agora Peraí Mostrar pra vocês aqui Tá? Gente, não sai da live aí não Porque eu vou anotar o nome de vocês aqui Deixa eu mostrar pro pessoal Que tá aqui no Tik Tok Que tá me assistindo aqui Pra ir pro Facebook Tá certo? Gente Você que tá aí no Tik Tok O meu Facebook Tá com essa foto aqui Com a mesma foto do Tik Tok Ó Tá vendo aqui? Você que tá me assistindo no Tik Tok Aí ó Vai Procura o nome José Carlos Fogo Puro O que você acha? Tá certo? José Carlos Fogo Puro Tá com essa foto aqui ó Cabelo curtinho Tá certo? Parece ser um policial Porque Deus faz assim né? Um soldado de Deus Então corre lá pro Facebook Que eu tô lá no Facebook Tá certo? E você que não conhece meu Instagram É José Carlos Fogo Puro também Segue lá Tá certo? Fique na paz de Deus Você ajuda o Tik Tok aí Escute Tik Tok tá uma bênção Tik Tok tá uma bênção É pra glória de Deus Pra glória de Deus Escuta só Eu tava ao vivo pelo Tik Tok Eu tava ao vivo aqui no Facebook Tava ao vivo nas duas coisas Então eu não posso estar ao vivo Nas duas coisas Senão eu vou ficar aqui né irmão Dando atenção aqui embaixo Aqui em cima Aqui embaixo Aqui em cima Aí não dá né? Então escuta só Então escuta só Eu vou entregar aqui O que Deus tá mandando na vida De alguém aqui Vai compartilhando E comenta aí embaixo Lady compartilhou Vou anotar teu nome Vou falar o que Deus Tá me revelando na tua vida aqui Você que ainda não compartilhou Compartilha Porque eu tô anotando o nome Um batalhão de invejoso Um batalhão de invejosa Que querem Fazer você desistir Porque Querem pensar Botar você pra pensar Que você tá só Vai compartilhando E comenta aí nos comentários Pastor compartilhei Pastor compartilhei Vai compartilhando Vai apertando No coraçãozinho aqui embaixo Vai apertando No coraçãozinho aqui embaixo Vai compartilhando Que eu coloco Irmão Bota aí Evelyn Escuta Evelyn Tu é uma jovem Que tu é muito sensível Com palavras Mas eu quero dizer Uma coisa pra você Que tu ainda vai dar Muito orgulho nesse lugar Porque Deus vai te levantar E eu vejo Deus te levantando Com uma profissão Extraordinária Porque Deus sabe Da tua capacidade Deus colocou Uma sabedoria em você Que ninguém tem Esse talento Não é muita gente Que tem não O diabo é furioso Contra a tua vida Mas tu é promessa Porque até no teu nascimento O diabo tem se levantado Literalmente Contra a tua vida Porque tu nasceu Na promessa E quem nasce Na promessa É perseguido Tem pessoas Que tá aqui agora Que nasceu Da promessa E é perseguida Mas enquanto você Tiver a marca Da promessa Você pode ser perseguida Mas você é ungida Por Deus Ungido por Deus Escolhido por Deus Escolhido por esse dono Comenta aí Comenta aí Compartilhei Compartilhei Porque muita gente Tá com Veronice Verônica Verônica Augusto Tu crê que Deus Eu vejo Deus te arrancando Da depressão Eu vejo Uma decepção Tão grande Na vida De um homem Na tua vida Que você Tá trabalhando Na área Sentimental Da tua vida Pessoas Tem atingido Tua área Sentimental E Deus Manda te falar Hoje Nessa tarde Que Ele é o Deus Hoje Que levanta Alguém Pra te estender A mão Com a notícia De vitória Na tua vida Te prepara Porque eu vejo Deus Dizendo Eita Lá vai Eu vou falar Eu vou falar E tu vai confirmar E tu crê que Deus É na minha vida Eu não te conheço Não Mas eu vi Quando tu comentou Pastor Compartilhei Eu vou falar O que Deus Manda aqui Deus tá dizendo Pra você Que não vai ser Por muito tempo Esses medicamentos Meu Deus Eu falo Papai Não vai ser Por muito tempo O medicamento Na tua vida Sabe por quê? Porque Deus Vai confundir Quem falou Que não tinha mais jeito Vai compartilhando Você aí Que eu quero falar também Vai compartilhando Você que tá me assistindo Compartilha E comenta aqui Compartilhei Enquanto vocês Estão compartilhando aí Apertando no coraçãozinho Aqui embaixo Há uma chuva De gente atacando A life aqui Então você Que é do exército De Deus aí Você que é de Deus Que tem Deus No teu coração Vai apertando no coraçãozinho Aqui É só quem tem Deus No coração Vai apertar no coração aqui Pra não deixar Essa life cair Porque tão atacando A life aqui Com muita fúria Irmão Tão atacando aqui Mas essa life aqui Eu vou orar Pra Deus Pro inimigo Não derrubar Porque tá Uma fúria Porque tão atacando A life aqui Desde o começo Do início Através de outro Através de outro Sei lá Que eu tô vendo Os ataques Então você Que tá aí Aperta no coraçãozinho Aqui embaixo Que eu vou anotar Teu nome no caderno Ó Ó Vai compartilhando A life aí Vai compartilhando Coração É isso aqui Ó Você aperta Você aperta Nesse coraçãozinho Aqui Ó Tô atacando A life aqui Ó Botando carinha Feia Pra derrubar A life Botando carinha De risada Pra acabar Com a life O facebook Toda vez Derrubou Minha life Esses dias Pra cá Mas hoje Não vai conseguir Não Porque quem Tá aqui É Deus Eu tô confiando Que não Vai cair Tô atacando Ó Tô atacando A life Então vai apertando No coraçãozinho Aqui embaixo Aperta no coração Porque eu vou ver Aqui na lista O teu nome No coraçãozinho Tá certo Daqui a pouco Vai apertando aí Escuta só aqui Tem uma pessoa Aqui que Deus Tá me mostrando Na vida dela Você mesma Que compartilhou A life agora Eu vejo Como Deus Tá quebrando Uma bruxaria Pra separar O teu casamento Eu vejo Uma mulher Aqui lutando Pelo casamento Dela Enquanto existe Uma mulher Fazendo bruxaria Pra acabar Com o relacionamento Dela A luta Na tua vida Tá tão travada Que tu só tem chorado Eita alabanha Eu vou falar Papai Alabaraçúria Tu tem lutado Tu tem chorado Por esse relacionamento Ó Tô todo arrepiado Já comecei a me arrepiar Aqui Porque a presença De Deus Tá aqui do meu lado Falando comigo Tu tem lutado Por esse relacionamento Quer que eu diga Mais no profundo? Comenta aí Nos comentários Sou eu Porque eu tô vendo Aqui que Deus Tá me mostrando Mas eu quero saber Deus me confirmando aqui Comenta aqui Compartilha E comenta aqui Sou eu, pastor Escute No começo De tudo Ele te tratava bem No começo De tudo As promessas Foi boa No começo De tudo Você confiou E deixou a pessoa Entrar no teu coração E hoje Você tá Numa batalha Travada A pessoa Não quer mais Te respeitar A pessoa Não quer mais Te honrar A pessoa Não quer mais Muitas das vezes Até te despreza Não quer te ver Mas Deus Tá marcando Encontro com o homem Hoje Quebrando essa bruxaria Feitiçaria Contra a tua vida Porque quem manda Nesse relacionamento É Deus Raparaçura Vai compartilhando Vai compartilhando Vai compartilhando Eunice É você mesma Eunice Você que comentou aí Escute Eu não sei Eu não sei Eu não sei Porque Deus Tá quebrando Um relacionamento Abusivo Na vida De alguém Hoje Aqui E ele Tá mandando Dizer assim Eu tô dando Basta Vai compartilhando Aí Enquanto você Compartilha Deus Tá visitando Por que Pastor Porque enquanto Você compartilha Mais pessoas Tá entrando Pra receber Também Através de você Deus vai salvar Alguém De um suicídio Agora Através do teu Compartilhamento Alguém Que tá pensando Se matar Vai ver esse vídeo Agora Deus vai falar Com ela Não queira Só pra você Não Você tem que ser Um enfermeiro Enfermeiro Pra levar Pra doentes Que tão agora Nesse exato momento De depressão Dentro do quarto Através do teu Compartilhamento A pessoa recebe A notificação E ela recebe O que Deus Quer falar com ela Sozinho Eu não posso fazer Não Mas com você Eu posso Escute Quatro pessoas Quatro mil Pessoas compartilharam Essa live Quatro mil Vai compartilhando Aperta no coraçãozinho Aqui embaixo Deus tá me mostrando Uma pessoa agora Que tá passando mal Deus tá me mostrando Agora Nesse exato momento Que tem uma pessoa Que tá me assistindo Nessa live Ela tá se sentindo mal Ela tá passando mal Sabe o que é isso? Deus tá desfazendo mal Ela tá se sentindo Com um negócio ruim No estômago Com algo Que tá incomodando Ela E tem mais Eu posso falar O profundo aqui? Eu vou falar Deus manda dizer Pra alguém aqui Que não vai ser Aquela reza Com folha de peão Que Deus vai curar Não, viu? Deus manda dizer Aqui pra alguém Que ele vai curar Ele mesmo Não vai precisar De folha de peão Você sabe o que é Folha de peão Deus tá dizendo Pra alguém hoje Que não vai precisar Porque Deus tá curando Deus ele não faz nada Pela metade Mas faz pro completo Não vai precisar De folha de peão Não Porque Deus tá curando É hoje Meu Deus Vai compartilhando E aperta no coraçãozinho Vai compartilhando E aperta no coraçãozinho Dessa live Já começaram A atacar live aqui O diabo já começou A se levantar Pra atacar live Vai compartilhando Vai compartilhando Comenta aí nos comentários Marilene Santos Marilene Santos Marilene Santos Eu não sei porque Tu tá preocupada Com a situação De longe A qual tem tirado A tua paz Sabe o que Deus Me mostra na tua vida Marilene Deus me mostra Na tua vida Tô preocupada Com a situação Que tá longe De você Deus tá mandando Dizer pra você Que você não vai Pôr a mão Naquilo que é Ele Que tem que resolver Na tua vida Sabe porque Deus tá Quando eu anotei Teu nome no caderno Aqui Deus me mostrava Algo na tua vida E Ele me mostrava Exatamente o seguinte Você se preocupando Em querer resolver E Ele dizendo Pra você A peleja não é tua É minha Deixa eu fazer Aquilo que você Não pode Não se limite Não queira resolver Algo que tem Te puxado Pra baixo Tem dias Que Deus coloca Até um dia De sorrisos Na tua vida Mas chega o telefonema Pra querer te desanimar Pra querer sugar A tua energia Eu vou falar Porque eu não mandei Você entrar aqui não Deus mandou Entregar pra você Eu vou falar Marilene Deus tá dizendo Pra você Que não te preocupa Porque Deus tá cuidando Do assunto Eu te conheço Marilene Comenta aqui nos comentários Se eu tô mentindo É Deus que tá Mandando falar Não precisa se preocupar Porque Deus tá cuidando Você entendeu, né? Escuta só aqui Irmão Você que tá com Aí Sabe o que você vai fazer Você vai pegar Um copo com água Vamos fazer a oração Porque Deus acabou De me mostrar algo aqui Você vai pegar Um copo com água Aí Pastor Pra que esse copo De água Você vai entender Eu não sei Eu não sei Eu não sei porque Deus tá me mostrando aqui O cabelo De alguém caindo E Deus tá mandando Fazer uma oração Poderosa agora Aqui Eu vejo o cabelo De alguém caindo Muito aqui Quando ela Quando ela passa o pente E ela anda Com o cabelo amarrado Já começou a atacar aqui Olha Os espíritas Começou a atacar aqui A life Começou a atacar Irmãos Escuta só Já começaram a atacar A life aqui Com fúria já Eu sabia Que ia acontecer Porque Deus Me mostrou agora Escuta só Eu vejo o cabelo De alguém caindo Muito aqui Deus tá me mostrando Viu? O diabo Pensa que vai deixar Você careca E não adianta Você comprar Medicamento O melhor shampoo Não adianta Deus tá dizendo pra você Que não vai adiantar Porque isso é espiritual Escuta só Eu quero anotar O máximo de impressão Nesse caderno aqui Irmão Que eu quero fazer a oração Na madrugada De meia noite Então você que tá aí agora Aperta no coraçãozinho Aqui ó Aperta Aperta com fé No coração aqui Peça a life Não cair Porque eu vou botar agora Os nomes das listas Do coraçãozinho Aqui no caderno Você aperta aqui E comenta aí nos comentários Pastor Eu já apertei Olha a irmã Dizendo aqui ó É o meu Olha a outra Dizendo aqui O meu tá sim Caindo Olha aí ó Olha aí ó Confirmação Então vá apertando Aí no coraçãozinho Da live Vá apertando Nesse coraçãozinho Aqui ó Porque tão atacando A live aqui Pra derrubar Mas eu quero Anotar o máximo De pessoas aqui No caderno Deixa eu ver aqui Pra oração Da madrugada Adilson Silva Oração da madrugada Jessiane Val Fios Janice Ângela Rodrigues Vou renovar A lista agora aqui Pra ver Quem apertou No coraçãozinho Aí embaixo Pastor Onde é que o senhor vê Você aperta Nesse coraçãozinho Aqui Pra não derrubarem A live Que eu tô anotando O nome de todo mundo Que apertar no coraçãozinho Tá certo? Aperta aqui ó Porque tão atacando A live aqui Com muita fúria aqui Pra vocês verem Que não é mentira minha Eu vou mostrar pra vocês aqui Ó Olha quanta gente Atacando a live aqui Irmãos Irmãos Vai apertando o coraçãozinho Aqui tá certo Vá apertando aí Deixa eu falar pra vocês Aqui o seguinte É O inimigo tá muito furioso Meu Deus do céu Eu quero pedir uma coisa Pra vocês Eu sei que muita gente Vai sair aqui do Instagram Mas não saia não Tá certo? Do Facebook Você vai pegar um copo com água Que eu vou fazer a oração agora Tô bebendo Porque eu tô com sede Tá irmão? Mas eu vou pegar um copo com água Ali pra fazer a oração Escuta só Irmãos Pra quem não sabe Pra glória de Deus Deus ela é muito maravilhoso Viu irmão? Eu quero contar a vitória pra vocês Que Deus tá dando vitória A minha vida Viu? E Deus tá dando vitória A muita gente A muita gente Teve uma mulher Que eu tava orando por ela Recebeu uma herança Tem pessoas que eu tô orando Por ela no WhatsApp É... Tem pessoas que tá recebendo Até o auxílio, né? Que eu tenho orado Orado, orado, orado Porque eu oro todo dia Viu irmão? Não é fácil não, viu? Dizer pra vocês Que é fácil orar todo dia É mole não Escuta irmãos Eu quero pedir pra vocês Só fazer um seguido aqui Muita gente que me assiste Tem, mas não me segue Eu quero que todo mundo Comente aqui Eu vou adicionar Todo mundo Tá certo irmão? Vou adicionar Todo mundo Eu vou adicionar Todo mundo Que me adicionar No Instagram Vai ter uma live Lá no Instagram Sexta-feira Sexta-feira que vem Tá certo? O nome do Instagram É José Carlos Fogo Puro Quem me seguir lá Eu vou tá adicionando Todo mundo de volta Tá certo? E eu Quando eu falo Eu compro com a palavra Tá irmão? Não sou do tipo Ah Faça isso E eu não vou fazer não Eu faço Tá certo? O nome do meu Instagram É José Carlos Fogo Puro Olha aqui o testemunho Olha O meu testemunho de vitória Que o que Deus fez na minha vida Pastor soropositivo Que quase morre de AIDS Alguns meses atrás Quebra o silêncio E fala Tudo no seu testemunho Aqui ó O meu testemunho de vitória O que Deus fez na minha vida Tá vendo? Aqui eu tava com o cabelo Escuro Um pouquinho maior Mas foi aqui Que Deus me renovou Viu? Foi nesse dia Que Deus me tirou daqui E me transformou Nesse vaso de homem De Deus Tá certo? O nome do meu Instagram É José Carlos Fogo Puro É muito fácil Só você botar esse nome aqui Colado Na pesquisa Você acha Aqui ó Meu testemunho E agora Como eu tô mais forte Que eu saí do deserto Entrei na terra prometida Olha a transformação De Deus na minha vida Tá certo? Era magro Aqui eu tava pesando o que? Trinta quilos Ainda não né? Porque aqui Eu não tinha pegado a doença ainda Mas depois que eu peguei a doença Que eu descobri Que eu tava com AIDS Eu entrei depressão E eu tava muito doente Quase morrendo Então depois Que Deus me levantou Ele me transformou Nisso aqui Dá pra acreditar Que Deus tira Uma pessoa Dessa situação Das drogas Da AIDS Da prostituição Da rua E bota uma pessoa Irmão Pra ser transformado Nesse vaso de Deus Quem faz isso É quem? Deus Eu sei que muita gente Que tá me seguindo aí Pastor Não tem Instagram É fácil você fazer o Instagram Você nem precisa fazer Senha Nem e-mail Ah que meu Instagram É esse aqui É José Carlos Fogo Puro Você bota na pesquisa Vou fazer a live Sexta-feira Com Com o profeta De Deus Lá de São Paulo Que é surpresa Você bota na pesquisa Assim José Carlos Fogo Puro Você bota assim Na pesquisa José Carlos Fogo Puro O que você acha Tá certo? Instagram José Carlos Fogo Puro O menino Que sobreviveu Do HIV Tá irmãos? Eu sou o pastor Que sobreviveu Da AIDS E lá Vai ter uma life Poderosa Tá certo? Vou falar O que Deus manda Na tua vida Eu creio que Deus Vai fazer mudança Tá certo? Muita gente Assiste Muita gente Assiste Minhas lives Aqui Irmãos Três mil Pessoas Tá me assistindo Três mil Não é possível Aqui que mil Pessoas Não tem Instagram Né? O link Tá logo aqui Embaixo Nessa carinha De risada Que colocaram Aqui ó O link Do meu Instagram Tá logo Aqui embaixo É fácil Se você apertar Aqui em cima Você já cai lá Direto Na oração Tá certo? E eu vou adicionar Todo mundo Que chega lá Tem muita gente Saindo daqui Indo pra lá Então eu vou adicionar As pessoas Que tão chegando lá Agora ao vivo Acabou de chegar 70 pessoas Cada pessoa Que for me seguir No Instagram Eu sigo de volta Tá irmão? Pastor O senhor vai seguir Todo mundo Eu sigo todo mundo Sabe por quê Irmão? Porque eu não sou melhor Do que ninguém Tem pessoas Que só seguem Artista Pessoas que tem Números De seguidores Eu não Eu quero seguir você E acompanhar a sua vida Sabe por quê? Porque é sua vitória Quando for noticiada Eu quero estar lá Presente E feliz E sorrir E me alegrar em Deus Pela vitória que Deus Deu na sua vida Amém? Então vai lá Olha aqui Eu vou adicionar Todo mundo Já chegou um monte De gente lá Quase 100 pessoas Chegou lá Então qual o nome Do Instagram Pastor? José Carlos Fogo Puro Só você botar Na pesquisa José Carlos Fogo Puro Não tem errada Pode botar separado Assim Que você vai cair Logo aqui Tá vendo a foto Aqui Que é o mesmo Do TikTok Então pronto Aí você aperta em cima Já cai E você segue lá Aí você vai ver Nos vídeos de um minuto Lá Aperta no coraçãozinho Lá Nas coisas lá Tá certo? Vai apertando Nos coraçãozinhos lá Mas eu vou adicionar Todo mundo que me seguir Tá certo irmão? Vamos lá Olha aqui a quantidade De gente que tá Que tá me seguindo Ó Vou seguir vocês lá Todo mundo eu vou seguir Aqui Tá certo? Porque a vitória de vocês Quando for noticiada Eu quero Tá presente Pra contar a vitória Junta E dizer que Satanás Perdeu a guerra Porque eu quero orar Pela tua vida E ainda acompanhar A tua vida Olha aí a quantidade De gente que eu tô seguindo No Instagram Tá vendo? Tá vendo irmãos? Todo mundo que me seguiu Eu tô seguindo de volta Tá? Olha aí Tá aqui ó Seguindo ó Tá certo? Tá certo? Tô apertando aqui nos azul Vai lá pra me seguir você Pronto ó Olha irmão Segui todo mundo ó Seguindo Seguindo Ó Mandei solicitação 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 Seguindo Solicitação Só eu que faço isso Viu? Olha aí ó Qual é o Instagram Pastor? Pra me seguir agora Eu só me seguir de volta José Carlos Fogo Puro Sábado Não Sexta-feira Vai ter uma live poderosa Sexta-feira que vem Né? Com o pastor do Rio de Janeiro Ele é muito usado por Deus Tem DVD gravado CD gravado É fogo Ele é vasa irmão É boca de Deus O vaso Viu? Então vocês que Que tão me seguindo lá Sexta-feira Vão acompanhar a live Tá certo? Que eu vou fazer a live Lá no meu Instagram José Carlos Fogo Puro Tá certo? Vamos orar Pega um copo com água Aí agora Eu vou adicionar Tá irmão? Não se preocupe não Que eu vou Olhar ali Ver quem tá seguindo Tá certo? Pra você ver Quando eu falei aqui Tinha quantas pessoas Me assistindo? Quase quatro mil Quase quatro mil Pessoas me assistindo Então você vai pegar Um copo com água Aí agora Vamos orar Porque Satanás Vai quebrar As pernas agora Aperta nesse coraçãozinho Aqui embaixo Vamos dobrar o joelho Eu vou ali agora Dobar o joelho Eu não sei Qual é a sua dor Não sei qual é a oração Que você tá pedindo a Deus Mas você vai pedir aí Com fé agora Com fé Vai compartilhando agora Vai compartilhando Já peguei o copo Com água aqui Deixa teu pedido de oração Vamos dobrar o joelho Pega o teu copo Com água aí Já pegou o copo Com água Deixa eu botar aqui Ó Você vai orar E você vai centralizar A tua oração Naquilo que você tá pedindo a Deus Eu não sei o que você tá pedindo Mas você vai pegar Um copo com água Aí agora E você vai beber a água E Deus vai quebrar Todo mal olhado Toda inveja Toda bruxaria Feitiçaria Encantamento Sobre a tua vida Então já pega aí agora O copo com água Porque eu vou orar Pela tua vida agora Deixa teu comentário Vai compartilhando Essa live Vai compartilhando O copo com água Tá aqui ó Então você vai pegar Um copo com água agora E Deus vai mudar A tua história hoje Eu vejo Deus curando Hoje aqui Através da tua fé Deus vai te curar Tu crê? Comenta aí nos comentários Eu creio que é hoje Que Deus vai me curar Tem mais Deus acabou de falar pra mim Algo aqui profundo Sabe o que é? Você vai pegar a roupa De alguém Que tem te dado trabalho Pega a roupa do teu marido Pega a roupa do teu filho Você vai pegar a roupa Com fé E você vai segurar a roupa Dessa pessoa Que tá aí agora Porque as pessoas Pra fazer bruxaria Contra alguém da tua família Sabe o que eles precisam? Somente Ou de um cabelo De uma escova De uma roupa Perfume Então a gente vai usar Aquilo que o inimigo usa Pra matar A gente vai usar Pra defender Pra nos defender Como isso pastor? Você vai pegar Quem tá jogando Quem tá jogando contra o teu marido Maldição Pra separar ele Da tua vida Você vai pegar a roupa Dele agora Isso é pra quem tem fé Não é pra todo mundo não Viu? Você vai pegar a roupa E vai orar E Deus vai quebrar E Deus vai quebrar a maldição Através da oração Você crê? Então pega aí agora Pega o copo com água também Pra Deus curar a tua vida Tua vida sentimental Tua vida espiritual Contra a oração Ao contrário Contra Maldição Pra Deus te fortalecer Tem pessoas que vai beber da água E vai vomitar aqui E eu tô sentindo Deus vai botar pra fora Pessoas vão vomitar aqui Eu vejo pessoas aqui pedindo a Deus Deus me tira do vício E Deus tá dizendo pra alguém Que tá no vício aqui Que ele vai te tirar desse vício Através da água Tu crê? Bom Pega o copo com água Vai compartilhando essa live aí Pra oração Soberano Deus e eterno Pai Essa água que essa mulher Esse homem vai tomar agora Pai Eu te imploro Que o Senhor venha limpar Neutralizar A fúria do inimigo Contra a vida dessa pessoa Que nenhuma enfermidade Chegue sobre a vida dela Deus vai proteger na casa dela agora A saúde O sangue Vai entrando agora Meu Deus No pulmão Na garganta Nos pés No estômago Vai agora Deus Fazendo a limpeza agora Espiritual Deus Essa pessoa que tá com síndrome do pânico Vai tirando agora Com depressão Tira agora E eu creio Meu Deus Que o Senhor é aquele Que quebra o arco Acredito no Deus Que quebra o arco Corta a lança Destrói muralha Eu acredito no Deus Que tira da cadeia Eu acredito no Deus Deus Sobre a vida dessa pessoa agora Eu creio Que o Senhor tá entrando agora Pra curar Que essa oração de hoje Não vai ser igual As outras orações Que ela tem ouvido Que tem visto Que essa oração de hoje É diferente na vida dela Deus Da mesma forma Que o Senhor me tirou Do fundo do poço O Senhor vai tirar a vida Dessa pessoa também Hoje Labão Choloboria Darabara Súria Deus Eu tô vendo Maldição sendo quebrada agora Bruxaria sendo quebrada agora Deus Eu creio Senhor Eu creio Que o Senhor já foi lá Limpar o nome Dessa pessoa Eu creio Meu Deus Que o Senhor A partir de hoje Vai fazer uma mudança Na vida dessa mulher Ela mandaram A Súria Só o Senhor sabe Deus O quanto essa mulher Tem chorado O quanto essa mulher Tem dito Deus Eu não tenho mais força Eu não aguento mais Mas eu vejo Deus O Senhor dando força A ela nessa fraqueza E quando ela beber Dessa água A maldição Hoje cai pro terra Assim ó Cai pro terra 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 Vai cair pro terra Agora Queima 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 Todo mal Comum Ela vai se sentir Renovada Agora Leve como a pena Eu vejo uma pessoa Que Deus Me mostrando Eu vejo uma pessoa Aqui Sobrecarregada Com peso Nas costas Deus tá me mostrando Aqui nessa live Uma pessoa Com peso Nas costas Sobrecarregada Sem força Enquanto Eu tô aqui De joelho Eu vejo Como Deus Visita Alguém Aqui Hoje E eu vejo Como o Senhor Por esses dias Três dias Deus manda dizer Pra alguém Aqui Hoje Três Dias Deus Deus coloca na tua mão A resposta De alegria Mulher Homem Três dias Deus manda te dizer Que ele bate o martelo Ao teu favor Vai compartilhando Vai compartilhando Essa live aí Três dias Deus Coloca na tua mão Tu crê Porque Deus Conhece o teu coração E ele sabe Que tu tá dizendo Ai Deus Eu creio E eu tô de joelho Aqui Não é à toa Sabe A oração Que eu creio Eu creio na oração Do segredo da vitória E a tua vitória Já foi decretada Deixa eu colocar aqui Que fica mais fácil Vou orar aqui mesmo Melhor Deus tá dizendo Deus tá dizendo pra alguém Hoje aqui Eu tô de joelho Mas Deus tá falando Comigo Viu Deus tá dizendo Pra alguém Hoje aqui Através da fé Da oração Que te prepara Pra ele colocar Algo muito grande Na tua vida Deus vai colocar Algo Que vai te surpreender Muita gente Que falou Vai ficar sem acreditar No mover de Deus Na tua vida Vai compartilhando Vai compartilhando Deus tá dizendo Pra alguém Hoje aqui Nessa tarde Tô de joelho Aqui E ele manda dizer Pra alguém Filha Filho Foi até hoje A humilhação Na tua vida As lágrimas Que tu tem derramado Enxugado E muitas das vezes Tu tem me pedido Socorro Muitas das vezes Tu tem dito Deus eu preciso De um abraço Nesse momento E a presença De Deus Te abraçou Sabe por quê? Porque muita gente Virou as coxas Pra tua vida Muita gente Virou as coxas Pra você Pessoas que você Acreditava Pessoas que você Depositava Tua confiança Pessoas que tu ajudou E levantou Mas quando você Beber dessa água Agora Quando você Beber dessa água Agora Deus Vai quebrar O arco Dos fortes Quando você Beber dessa água Agora Deus vai quebrar A corrente Eleditária Contra a tua vida O diabo Tá dizendo Tu perdeu Mas Deus Tá dizendo Não Porque quem vai Lutar agora Por ela Sou eu Quem vai lutar Por você hoje Eu tô de joelho Aqui E Deus Manda te dizer Quem vai lutar Na tua guerra Agora é ele Tu disse Por esses dias Deus Eu não vou mais Eu não quero mais lutar Desacreditada Em você mesma Você tem Desacreditada Em você mesma Mas através Desse joelho Que papai Mandou te dizer Que ele vai Transformar A situação Você crê Eu vejo uma mulher Saindo do aluguel Aqui Deus manda dizer Para ela Contra tão somente Os dias Não precisa mais Se esconder Porque Deus Vai te arrancar Dentro dessa situação Deus vai te surpreender Não é ele Que diz Que cria A situação E descria A situação Para ele mesmo Consertar Deus manda dizer Para alguém Aqui Eu quebro Refaço Faço um vaso novo Se eu precisar Quebro de novo Para fazer do jeito Que eu quero Eu estou de joelho Aqui para dizer Para você Que Deus Está criando Uma situação Para te colocar Numa casa de renovo A glória Da segunda casa Será maior Do que a da primeira E muitos Que te largaram mão Vão só saber Da notícia Mas não vão se aproveitar De você Tem muitos Que se aproveitaram De você Que se aproveitaram Da tua vida Se aproveitou Do teu momento De fragilidade Do teu sentimento Vai compartilhar Nessa live aí Estou de joelho aqui E você compartilha Vai fazendo tua parte aí Compartilha Compartilha A água está aqui A gente vai beber Daqui a pouco Tenha calma aí Escute Deus viu Por esses dias Você pedindo oração A ele Por algo Algo que é impossível Ao teus olhos Algo que é impossível Para você Porque pessoas Se levantaram Para dizer Isso aí É impossível Não tem condição De ela conseguir não Sabe por que Eles desacreditam Em você Porque sabe Exatamente Que o teu sonho É grande E quem é filho De Deus Não pode sonhar Baixo não Tem que sonhar Grande mesmo Alabaí Chorocom Telebá Suricam Talabá Nahai E muita gente Vai ter que ver O teu sonho Ser realizado Concretizado Decretado Carimbado E vai ficar Sem entender Como é que foi Aí você vai dizer Deus pôs a mão No projeto falido Pega o copo com água Aí Vamos orar Compartilha Vai compartilhando Soberano Deus Eterno Pai Quando essa mulher Beber da água Aí na casa dela Seja lá onde ela estiver Agora Deus Eu te imploro Em todo o joelho Aqui E eu creio Meu Deus Que quando ela Beber dessa água Eu estou me arrepiando Aqui Eu estou me arrepiando Aqui Vai compartilhando Essa live aí Vai compartilhando Vai compartilhando Eu creio Deus Que quando ela Beber dessa água Todo o mal Que estava afetando Ela Vai cair Para o terra hoje Eu creio Deus Que quando essa mulher Beber da água Agora A enfermidade Vai cair Para o terra Vai sair Da mesma forma Que entrou Saia hoje Eu creio Deus Que quando essa mulher Beber dessa água Até o cabelo Que estava caindo Não vai cair A partir de hoje Nunca mais Eu creio Que foi até hoje Essa noite Mal dormida Dessa insônia Na vida dela Na vida dele E eu creio Pai Que em três dias Que eu profetizo Na vida dessa pessoa Três dias Profetizo Que um milagre Vai acontecer Eu sou profeta E quando eu falo Que vai acontecer Eu creio Que vai acontecer Porque eu sou Tá na frente Eu profetizo Meu Pai Três dias Vitória Na vida dessa pessoa Tá me vendo agora Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Pode beber agora Pode beber Do Espírito Santo Meu Deus Eu estou me arrepiando Todo aqui Meu Deus Todo mal Caiu pro terra Hoje na tua vida Ai Jesus Tô sentindo uma energia Muito poderosa Irmão Muito forte Meu Deus Que poder Que presença é essa Irmãos É muito forte aqui Irmãos É forte demais Meu Deus Eita Jesus amado Que poder é esse Meu Deus do céu Quem tá sentindo Irmão Aí do outro lado Quem tá sentindo Pela misericórdia Irmão Quem tá sentindo Aí Uma presença Um negócio Forte Meu Deus Irmãos Presta atenção aqui Eu quero pedir pra vocês Apertar no coraçãozinho Aqui embaixo Porque enquanto eu tava Orando ali de joelho Vê uma chuva De pessoas Atacar life aqui E eu não tô mentindo Não Deus sabe todas as coisas Viu Deus sabe que eu não minto Que eu não tô mentindo E que eu sou muito verdadeiro No que eu falo Então irmão Tem muita gente Atacando a life aqui Pra derrubar a life Graças a Deus Essa life não caiu Pela misericórdia Porque essa oração Tá poderosa Entendeu Enquanto eu tava de joelho ali Eu tava vendo Um monte de gente Atacando a life aqui Uns pastores Que atacam a life Né Porque Os pastores Devem de amar E se unir Ficam atacando a life De outras pessoas Isso são pessoas Amarguradas irmão Entendeu Então irmão Vão apertando aqui Aperta aqui Nesse coraçãozinho Aqui embaixo Vão apertando No coraçãozinho Aqui embaixo Aperta no coração O link do Instagram Tá logo aqui embaixo Tá certo Porque estavam Atacando a life Agora Com muita força Você vai apertando No coraçãozinho aí Pra ajudar a life Porque Depois que acabar a life Eu vou ver a lista De pessoas Eu vou anotando no caderno Tá irmão O caderno Ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha a quantidade de gente Que eu anoto aqui É direto É muita gente Ó Oração Ó Oração 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 Ó Oração 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 Tudo isso eu anoto Quando acaba a life Eu vejo quem apertou No coraçãozinho E vou anotando No nome de todo mundo Ó Oração da madrugada Aqui ó Certo Certo Ó Todo mundo aqui Anota Ó Tá vendo Não é fácil não Mas eu consigo Tá certo Então irmãos É difícil Mas Deus é conosco Né Então Tem pessoas que entraram agora Pela primeira vez aqui Tá entrando agora Pela primeira vez aqui Não Não Na life Que muita gente compartilhou Na hora que eu tava orando Deixa eu mostrar aqui Pra quem tá entrando agora Pra quem tá entrando agora Pra quem não conhece Eu sou esse aqui Eu sou esse aqui Tá certo Esse aqui sou eu Deus ele me tirou Da beira da morte Sou soro positivo Sou soro positivo Né É Fui abandonado Pela mãe E isso aqui Foi a mudança Que Deus fez na minha vida O antes e o depois Olha aqui ó O antes E agora com Jesus Porque agora sou um vaso de Deus Olha aí o que Deus fez na minha vida Tá vendo irmão Isso aqui é Deus que faz Viu Tá vendo Isso aqui sou eu O antes e o depois Foi o que Deus fez na minha vida Deus Sabe quando Deus Ele pega um projeto Falando que ninguém dá nada E transforma num projeto De honra E que muita gente Fica se dagando Se perguntando Como é que foi Não tenho vergonha de falar Olha aqui ó Como eu era antes E agora Tá certo Vou cortar o cabelo Pra ficar do mesmo jeito Que tá aqui na foto De novo Vou cortar o cabelo Então isso aqui Quem faz é Deus Viu irmão Deus Mudou a minha vida De uma tal maneira Como Como Eu não sei explicar O que Deus fez na minha vida Porque foi Deus Viu Porque Se não fosse Deus Tareia debaixo da terra Hoje Né Graças a vocês também Que tem me ajudado Também a dar força Tô aqui morto e cansado Vá apertando Irmão No coraçãozinho Aqui embaixo Toda vez que eu entrar Na life ao vivo Irmão Você já aperta No coraçãozinho Pra as pessoas Que tão atacando Não conseguir derrubar a life Porque aí já ajuda Entendeu Comenta nos comentários Onde é que você mora Pra mim ver Onde é que você mora aí Quem veio hoje Pela primeira vez também Comenta aí embaixo Irmãos Deixa eu falar uma coisa aqui Pra quem tá entrando Pela primeira vez Eu vou entrar ao vivo Lá no Instagram Tá certo? Eu sei que muita gente Não tem Instagram Eu entendo Tá irmãos? Quem não tem Instagram Eu entendo Mas quem não tem Faça Tá certo? Porque aí você vai Me acompanhar lá Lá tem muito vídeo Irmão Meu Vídeo de um minuto Frases de Deus Lá vai ter uma live Sexta-feira Sexta-feira vai ter live Lá no meu Instagram E Deus Ele vai falar Brandamente contigo Sexta-feira Vai pegar fogo Viu? Com um pastor De São Paulo É um pastor Conhecido da internet Ele é bênção Tá certo? Ele é de São Paulo E ele tem DVD Tem CD É um pastor de fogo Então, ó Vou mostrar pra vocês aqui Pela última vez Pra me conversar com vocês Tá certo? José Carlos Fogo Puro Eu tô adicionando Todo mundo Que me seguiu lá no Instagram Tá, irmão? Tô adicionando Todo mundo Que me adicionaram Lá no Instagram O Instagram é José Carlos Fogo Puro Você bota esse nome aqui, ó José Carlos Fogo Puro José Carlos Fogo Puro O nome do meu Instagram, tá? Só você botar na pesquisa José Carlos Só você botar na pesquisa Fogo Puro O menino que sobreviveu do HIV Só eu mesmo José Carlos José Carlos Olha, irmão Você bota assim José Carlos Fogo Puro Tá vendo? José Carlos Fogo Puro O link tá logo aí embaixo Onde tá essa carinha De risada aí Mas você pode pesquisar lá Tá certo? É assim José Carlos Fogo Puro Eu digitei aqui E apareceu meu perfil Aqui embaixo Ó Tá certo? Que é isso? Sai Pronto É isso aqui, tá, irmão? José Carlos Fogo Puro Eu botei na pesquisa do Instagram Aí apareceu meu nome aqui Tá certo? José Carlos Fogo Puro Tá certo? É o único Instagram Que eu tenho Tá? Esse fake aqui embaixo Que tá sem foto Não é meu Instagram não Tá, gente? O meu único Instagram Que tem foto Que tem esse fogo Do lado do nome Vou adicionar Todo mundo que tá me adicionando Vou lá agora pra ver se Estou me adicionando aqui Olha aí Chegou 25 pessoas Aqui tem 1700 pessoas Me assistindo Se pelo menos 500 pessoas fossem lá seguir Irmão Era bênção Mas tudo bem, né? Temos até sexta-feira Pra Pra Falar do Instagram Pra fazer a live Sexta-feira lá Então eu tô adicionando Todo mundo pra mim Tá orando lá no Instagram Tá, irmão? Todo mundo, ó Todo mundo aqui Deixa eu adicionar Essa irmã aqui Pronto Falta mais Falta mais, ó José Carlos Fogo Puro Tá certo? Instagram José Carlos Fogo Puro Tá, irmãos? Vamos conversar? Bora Fala o nome da cidade De vocês aí Quem veio hoje Pela primeira vez aqui Por favor Fala aí Quem veio hoje Pela primeira vez aqui Gente, deixa eu falar Pra vocês aqui Também uma novidade Rapidinho O Tik Tok O Tik Tok O meu Tik Tok Em duas semanas Tá repreendido Peraí Irmãos, o Tik Tok Eu fiz uma live Eu fiz uma live hoje No Tik Tok Deu 200 pessoas Assistindo A live foi Pela primeira vez hoje O Tik Tok Tá uma benção Quem tem Quem tem Tik Tok Aí? Comenta aqui nos comentários Pra mim ver Olha Tá pela primeira vez A Keila O meu Tik Tok Tá chegando a 30 mil De seguidores Em duas semanas Meu povo Né? Deus que faz Eu costumo dizer Que eu não tenho seguidores Não Eu tenho uma família Tá? Vocês são uma família Vocês não são meus seguidores Vocês são uma família Então olha aqui o Tik Tok Olha O meu Tik Tok Olha como tá uma benção Meu povo 24 mil de seguidor Olha pra isso aqui Tem vídeo de um minuto lá Vídeo de um minuto Assiste lá os vídeos de um minuto No Tik Tok Aperta no coraçãozinho aqui Então no Tik Tok José Carlos Fogo Puro Tem vários vídeos lá Todo dia eu coloco vídeo Todo dia Olha aqui Hoje foi esse Ontem foi esse aqui Olha aqui as visualizações Dezessete mil Trinta e três Cento e pouco Tem até de quase Meio milhão aqui Quatrocento mil Pastor qual o nome Do teu Tik Tok Pra mim procurar você? É o mesmo do Instagram José Carlos Fogo Puro E lá eu vou Fazer live também Sempre né? Eu faço live No Facebook E no Tik Tok Olha aqui ó Meu Tik Tok Aqui os vídeos embaixo ó José Carlos Fogo Puro O nome do meu Tik Tok É José Carlos Fogo Puro Tá certo? Só você pesquisar assim ó Que vai cair logo aqui É a mesma foto do Instagram É o mesmo nome do Instagram E esse aqui é meu Tik Tok Tá irmão? José Carlos Fogo Puro Tá certo? Tik Tok José Carlos Fogo Puro Olha aqui ó A quantidade de gente ó Vinte e quatro mil e duzentos Tá crescendo Ontem tava Ontem tava em vinte mil E quatro mil foi Foi hoje Cresceu rápido Tá crescendo Numa velocidade Que eu não sei nem explicar Irmão O Instagram tá aqui ó No meu Tik Tok Também Você aperta aqui em cima Já cai lá Tá certo? Tá aqui o desenho Do Instagram Tá certo? Você que tem Tik Tok Me segue lá tá? Deixa eu ver aqui Se tá chegando gente aqui Olha aqui a quantidade de gente Que tá me seguindo no Tik Tok Tá chegando milhares de pessoas Todo dia tá chegando Quinhentas pessoas Tá chegando Quinhentas, mil E assim vai Tem dias que chega setecentas Mil pessoas no Tik Tok Eu fiz esse Tik Tok Eu fiz esse Tik Tok aqui Irmão Eu fiz esse Tik Tok aqui Simplesmente pra ganhar dinheiro Sim Fiz pra ganhar dinheiro Pra ajudar moradores de rua Só que o Tik Tok Não tá dando dinheiro a ninguém não Cai foi no golpe Todo mundo caiu no golpe Não foi? Então O Tik Tok eu fiz Por fazer E apenas dois dias Já tinha cinco mil pessoas Em três dias Já tinha dez mil pessoas Em uma semana Já tinha mais de quinze Dezesseis Dezessete mil pessoas Em duas semanas Agora tem quase trinta mil De seguidores no Tik Tok Quem faz isso? Deus Então comenta aí Nesse comentário Quem tem Tik Tok Quem veio pela primeira vez O nome da cidade Quero falar com vocês agora Vamos lá Eu coloquei um vídeo hoje Lá no Tik Tok Tá irmãos? Um vídeo ontem E um vídeo hoje Todo dia eu coloco vídeo lá Tá? Sou de Macapá Amapá Arlete Melo De Macapá Amapá Deus abençoe filha Quem gostou da live de hoje Irmão? Bota aí Comenta aí nos comentários Deus falou comigo hoje Pastor na live Comenta aí pra me saber Tiago Silva Da BN Acho que é Bahia, né?